Que não tenha junto com nós a artista Maria de Barros. Maria Turudreto, seja bem-vinda Cláudio Crioulo. Obrigada, é um prazer estar ali com você e com o povo carverdeano. Obrigada por esse convite. Obrigada pela presença nesse programa, no nosso palco. Maria, se continua a te chamar a rainha regadeira? É assim. Tudo vai andar, quem estava, não creio a rainha regada. Não, tá bom. Mas o nome vem de onde? Como surge? É que os DJs de marca, uns DJs que... Eles são cacaberdianos, eles são DJs de grande estação de rádio que tocou música do mundo. Então eles colocam aquele nome entre esses. O nome é bonito. Porque eu gosto. Está grande. Gosta, não é? Sim, gosto. Maria, você está na Cabo Verde, portanto, para alguns shows, não é? Última vez que você esteve ali foi quando? Foi, bom, em 2016, quem vai fazer um show na São Vicente. E desde que ele nunca vinha, não tinha sabe que a saudade está ali conhece. Então esse ano eles pediam para mim cantar na festa de São João na Brava. Terra dos meus pais, né? Terra dos meus pais. Então, setal rapidamente. Então eu estava com saudade de voltar para Cabo Verde e também de ir para Brava. Para o Monte Brava, a última vez que eu estava lá, era naquela viagem que a criola toma de praia para Brava. Quem vai cantar naquela viagem para moto. Aquela viagem que nunca passa muito, sabe? Ou não? Não, foi incrível. Ah, Maria. Conta para o Mateus Franchão Mestranhoso. Se realmente criola, para poder turma de Cabo Verde. Foi uma viagem cheia de medo. Cheia de medo. Cheia de medo. Maria, e como foi o contato lá na Brava? E trazia lembranças, recordações? Sim, ela trazia lembranças. Minha mãe me falou sobre Brava. Tudo, na escola que ela estava, na praça, na igreja que ela estava, na igreja de Nazareno que ela estava. Então, eu penso que a gente vai acabar ver, a gente se sentir especialmente brava. Onde é que ela anda? A gente pensa, onde é que ela estava nesse templo? Especialmente na festa de São João. A gente gostava de saber onde é que ela estava. A gente vai assistir aquele mestre, com todas as coisas que ela está a fazer. A gente pensa que a minha mãe, quando ela era jovem, ela estava a fazer aquilo também. Maria, eu moro na Senegal, na Mauritânia e na América. Mas, entretanto, vou te falar de Brava. Se eu não sei o que é que ela está a fazer. Eu vou te falar de direito também. Não, você sabe, em Criciê tem um caso capo-verdiano. Em Criciê tem um caso de gás de Brava. Gás de Brava. Nha pais, minha mãe e minha mãe, é tudo dos de Brava. Minha mãe, se a mãe, mãe de minha mãe, ela é bem-vinda de fontes de Cabo Figueiro de fogo. De fogo, aham. Então tem aquela parte de fogo, fontes de Cabo Figueiro. E toda aquela parte de pais de minha mãe com pais de minha pai, é de Brava. Então, dentro de casa, era só Brava que no tubi falava. Minha mãe e minha pai falavam conosco. Então, toma aquele sotaque de Brava. Que todo lugar onde é que é que é criou o tubi. Então, acaba no bem fala, só Brava é de Brava. Maria, no bem fala um bocadinho acerca do seu trabalho. Botaram no mercado três discos, né? Sim. O último disco que saí foi na 2009, que é Morabeza. Sim. Depois de dez anos. O que você precisa fazer nesse momento? Precisa preparar um disco, né? Bom, antes de preparar um disco que eu gostei, a sério. Um tem que falar como é. Todos esses anos, igual, nunca tive tempo realmente de pôr um momento para falar. Ok, só para de fazer turnê. Só para de ir para todo esse lugar onde é que você fica, te convidando para cantar. Realmente para pôr atenção nesse novo disco. Então, esses anos ali, você está tomando como Brava, aquele show de Brava. É o primeiro show que você está fazendo esses anos. Para de maneira que realmente toma esse tempo, aquele resto dos anos, para se concentrar nesse novo disco. Já tem dois temas que as pessoas vão mandar. Não tem que pedir ainda. Qualquer ouvinte que goste que este show, se escreve, apresentar uma obra, uma música que você escreveu, uma coisa assim. Não tem que pedir. Depois manda para a minha e-mail, que é caboverdemusic.yahoo.com. Vocês podem mandar-me lá. Feliz para ouvir, para hoje, sim. Para mim, indo nunca fazer aquela escolha final de tudo que temos. Para mim, não tem nenhum tempo que lhe foi mandado, não? E que novidades você está trazendo nesse disco? Bom, eu quero fazer duetes nesse disco. Ou seja, duetes com os músicos de outros países que gostam de nós, que sempre mostram interesse, participam no disco. Então, você está buscando temas que podem ser alguns duetes que trabalham com vários artistas. Tinha alguma ideia de duetes que quer fazer? Bom, tem um grande amigo que é Richard Bonat, que vem fazer um show ali na praia. Ele é uma pessoa que sempre está falando como ela gostava de cantar morno. Então, eu creio que hoje está fazendo uma música que te dá para fazer um morno com ele. Tem artistas, grandes artistas, no México também, que gostam de eu, de minha música, que não estou assim a fazer algum curso. Tem que hoje aquele artista que te escolher. E em relação a artistas cabo-verdianos? Sim. Eu tenho perspectiva? Sim. Eu gostava de fazer uma participação com um jovem. Um jovem que pode ser conhecido na música tradicional. Eu gostava de convidar um jovem para ele fazer uma música comigo. Então, aquele também é uma coisa que se atrapalha. Então, aquele artista que gostava de convidar, um artista que pode ser que ninguém conhece. É um artista que tem show atalhento. Novos talentos, né? Sim. Uma coisa que eu queria fazer é para crianças, para jovens de cabo-verdianos. Não sabia como dizer jovens. Eu assumi todo tipo de música. A mim também me era jovem um desse. Eu gostava de cabo-verdianos. Eu gostava de cabo-verdianos. Eu gostava de cabo-verdianos. Para fazer isso. A minha família aprendeu, amigos, que o que eu estava fazendo aquelevel é muito... Minha família... Essa música é muito tradicional, que é muito tradicional, não? Aham. Então, me gostava... Eu nunca tenho nada contra aquele jovem que PGPUUZSo pra fazer músicarier de outros países. Mas falta este evangelho desde Take infinite. Mas falta esta música tradicional de cabo-verdianos. Anda esqueça de nossa... Nhe raiz? Nhe raiz. GOD nein. De vez em quando, nós colocamos música tradicional também no nosso projeto. É bom, como a gente é jovem, a gente tem que viver essa juventude, não? Mas para que esqueçam música tradicional. Maria, nós estamos fazendo uma pausa no nosso programa para ver hoje alguma música de boa que já botei em gravado. Sim. E botei em certeza, mas algum vídeo. Então escolha alguma música especial? Bom, eu gostava de fazer música ao vivo, se é possível, de já brava em terra natal. Aquelas canções que a música que eu vou escrever, onde eu gostava de voltar para Cabo Verde antes de morrer. E nunca tive aquela oportunidade. Ele estava na Marca e morreu sem que eu tome hoje. Você quer cantar algo assim? Sim, muito cantado. O senhor, mas é ruim, é urgente para vir? Sim, muito cantado. Sim, muito cantado. Marca e morri do Oriê de Terra, O sentimento da chorar O agudo de um da regar Um da pedir Deus de um pisar Mais um vez antes de que um morrer Lá, 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 lá Lá, 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 lá E de Deus vão, torna a volta Para o bem gozar, nos amou Com paz, com gosto e senor E sempre alegre cantar Um tapete de Deus te ampliçar Mais um pez Antes de ser que morrer Aplausos para Maria e também para Zé Rosé. Obrigada. Obrigado. Sempre as ordens. Vamos rápido ali na clave criouro. Tendo a agenda cheia, não é? É verdade. Vamos sempre aparecer aquele biquinho para clave criouro. Obrigada, Zé Rui. Obrigada. Já não está dispensado a roubar. Cata aquela cozinha. A pessoa está cata a cozinha. Obrigada, Zé Rui. Depois da atuação de Maria e Zé Rui, também continuam a nossa conversa ali com Maria do Barros. Maria, vamos começar a música desde jovem, pequenininha. Sim. Bom, a gente cantava na casa com a minha mãe. A minha mãe tinha uma voz maravilhosa, então ela cantava sempre. A gente cantava com a música com ela. Então desde jovem, a gente tinha aquele interesse na música. E depois que cantava com a antiga na marca, que começa a cantar com o Mendes Brothers, com o Jam Band, com o Tropical Power. Foi essa que lançou, né? Sim. Jam Band. Sim, claro. O Mendes Brothers que lançou nesse primeiro disco que se grava, quem canta a música com o John, o John Mendes. E depois continuou a cantar com o Jam Band, com o Tropical Power. Até que depois eu resolvi fazer meu disco. Mas o primeiro disco que você fazia Maria foi por culpa de Zé Rui? Ou você é errada? Não, não. É para a mãe dela. É uma madrinha, né? Ela é minha madrinha. Ela fazia todas as questões para poder gravar um disco. Ela falou assim, a próxima vez que eu venha a Marca, num torneio, quem perguntou para o disco, que a chance de saber como eu debutei um disco, nunca se fala mais que bom, nunca se fala. E mesmo que você pensa que você brinca, mas Calou que estava conosco, que tocou a bateria, qual que gostava de comer, Calou falou, não, que você brinca. Então, quando ela vem à Marca, ela é sempre a primeira pessoa que ouve todos esses três discos, foi ela que ouve, antes que o público ouve. Agora nós também trabalhamos na minha quarto disco, e ela que testou, para dar uma benção, como sempre. E infelizmente, que lembranças que botei dessas na répera? Tchau, tchau, o conselho que ela te dava a mim. Não te passava, sabe, de junto. Sempre na guerra também, quando ela te fumava, não te tratava de... Ela te falava, vai apanhar um cigarro. Não te falava, não te apanhar nada. Vai apanhar mesmo, senão vou te sair dali. Então era para apanhar, sem cigarro. Mas não te passava, sabe. Não te sabe sempre, te rir, te conto a passagem. Ela queria sempre saber, qual é o país que me vai, como era que as pessoas se tratavam. Ela te dava-me conselhos. Como é que a gente tem que ser um artista humilde, para caixar a fama, subir na cabeça, para sempre continuar naquela linha de música tradicional. Para a moda, jovens digo assim, mesteno, mesteno. Sim, totalmente. Para a moda, é muito importante. Para não caixar a música morrer, não. Não, não, não. E que ela não tinha como nunca que acontecesse. Para moda. Sempre tem pessoas que te fazer. Paremos a cheio de turnés, não é? Show, espetávamos. Sim, desde aquela última vez que não adiamos, vai Israel, vai Costa do Marfim, vai México, 2 lugares que já vai. Então continua sempre. Mas agora já é um parcento, até sossega um bocadinho de turnés, para me dedicar mais naquele quarto disco que a gente trabalha, não é? Você vive 100% na música, não é, Maria? Um negócio de chão. Já me fazia um filme, um short film, onde é que... Vou terminar ao tempo, não é? Já não tinha terminado ao tempo. E é um filme interessante. Então, a minha é um personagem, que o meu nome é Saudade. E naquele filme, a gente canta na crioulo. É uma música que o diretor do filme escreveu. E a minha é um personagem, que é acima de um anjo para uma menina, que é a atriz principal daquele filme, que está longe de sua família, que está com saudade de sua família. Então a minha está aparecendo naquele filme, como uma pessoa que está dando aquele alento, aquele amor, aquele carinho, aquele setembro de sua família. Uma promoção para Cabo Verde, não é? Sim. A minha casinha lá, naquele filme, onde é que impõe todas as minhas coisas de Cabo Verde, aquela bandeira de Cabo Verde, aquela coisa de nosso pano. Nosso pano terra. Foi uma coisa muito interessante. Maria, nos dá para o nosso espaço de curiosidades. Prontinha? Ai, ai, ai! Não vai! Não vai! Não vai! Maria, o nome completo? Maria Conceição Fonte da Graça de Barros. Nome de casa? Sãozinha. Você gosta mais de frases, Maria? Mais de... Um gosto cheio de cozinha. A parte de canta, cheio de cozinha. O que você gosta? Um gosto de gente ser falso. Uma mania. Uma mania. Uma teimosa, teimosura, incrível. Uma mania. Um arrependimento. Uma... Um gingo... Um arrependimento. Mais tempo com a minha mãe. Um medo. No medo. Oeste do mais importante. Um medo para viver baseado mais tempo, para poder continuar na minha música. Entre amor e paixão, spelled outして você. R$D wobもう? Tudo doce em poder falar. Tudo doce. A metade chama de tudo doce é importante. Tudo doce, sim. Eu vou pôr no povo plenamente. E... Estado civil? Single. E... Paixão atual? Catem. Catem? Aquele paixão de antigamente. Tem ou Catem? E outra canção cabeça? Eu tenho sempre para memória. Bom, tem um bom... Eu não tenho uma boa recordação de que ele... De vez em quando, né? Yes, de vez em quando. Maria, você está a ler algum livro nesse momento ali? Você faz alguma coisa de especial para além de música? Para além de música, mais tempo para quem pode ficar relax. Para não estar morrer perto do mar. Mas andar, andar, fazer chão exercício sempre. Que ele é muito bom. Maria, é um grande grande sonho! Grande grande sonho! Eu penso, que está sempre fazendo música. Sempre para viajar. Para continuar viajar e bater com esse país, como eu adoro fazer aquilo. para Deus dão sempre saúde para poder ficar sempre na viagem sempre para pedir-nos para a tua saúde para a tua felicidade que continua, canta Cabo Verde para o mundo fora Obrigada por a presença no programa Cláudio Maria Muito obrigada, é um prazer Muito obrigada, sempre Prazer e de novo